A brincadeira do dia, customização da Catra, a felina da Xirra. Eu já tenho duas versões da Catra. Então, uma com a saia preta, que vem com a máscara de plástico, e a outra com a saia cinza e prata, com a máscara que parece um papel, assim, ela parece uma cartolininha. E aí, os cabelos, né? Então, geralmente os cabelos, eles chegam muito, muito embaraçados, muito desestruturados. E aí você tem que ter muita paciência para restaurar da forma como vocês estão vendo agora. Então, assim já é a versão final. Já estou mostrando como que foi, que ficou a versão final, então, da Catra depois da restauração dos cabelos. Mas, geralmente, os cabelos chegam muito embaraçados. E eu sempre pergunto, na hora de comprar, porque eu compro pela internet, se foi cortado. Se tem algum fio cortado, se ele foi cortado. Porque se foi cortado, não tem muito o que resolver. Agora, se ele chegou desse jeito, embaraçado, aí tem como resolver. Aí é bem tranquilo, né? Mas tem que ter paciência e dedicação. Porque, coitado, olha o estado que ela estava. E aí vocês viram as imagens iniciais de como ela ficou, né? Então, eu fiz uma volta no tempo aqui. Então, essa nova versão que eu comprei, ela veio também com a cintura quebrada. Eu tive que colar. E aí, a primeira coisa que eu faço é lavar com detergente. Pode ser qualquer tipo de detergente. Que é importante para remover a sujeira, se ele tem cola, né? Geralmente, é muito comum você comprar o brinquedo novo e a boneca já vem com a cola no cabelo para dar um penteado. E eu acho que as meninas devem ter descoberto isso. E muitas usavam também a cola para pentear, né? Para deixar o cabelo do jeito que elas queriam. Então, geralmente, eu faço isso, lavo bem com detergente. E aí, depois de pentear bem, separar bem os fios, desembaraçar bem, eu coloco o amaciante de roupas. Ou você deixa de molho, ou você já coloca direto. Eu tenho colocado direto, na verdade, para pentear, né? Até para gastar menos tempo, né? No processo. Então, eu já coloco direto. E aí, eu vou, então, penteando, deixando ele bem lisinho, bem soltinho. Aí, quando eu vou fazendo isso, eu já deixo mais ou menos no formato que ele vai ficar, que eu pretendo que ele fique. Como vocês estão vendo, ele está ficando com uma viradinha na parte de baixo. É exatamente o que eu quero. E aí, eu coloco, né? Agora, no vídeo, eu não vou mostrar porque eu fiz isso em um outro ambiente. Eu fiz isso na pia de casa. Então, eu fervo uma água. Não deixo entrar em ebulição por completo. E aí, eu jogo exatamente no sentido que está o cabelo. Então, eu jogo, mas não na raiz. Eu vou colocar no cabelo para que ele fique estruturado desta forma. Assim que eu jogo, pentei mais um pouquinho. E aí, eu já jogo água gelada em cima para dar o choque térmico. E aí, isso dá um brilho maior. E deixa no efeito do cabelo mais alinhado e estruturado para baixo. Da forma como eu estou penteando. Aí, eu deixo secar o natural. Vejam que eu já estou separando um pouco mais. E eu vou deixar ele secando desse jeito para que ele fique, então, arrumadinho depois. Então, tem que ter paciência. Tem que ter dedicação. Mas, é muito tranquilo de recuperar. Eu, de início, eu não colecionava essa versão da Sheeha. Porque eu achava que os cabelos estavam muito, muito, muito estragados. Então, eu acabava não comprando. Porque, geralmente, eram peças caras. E aí, eu achava que não tinha conserto. E aí, vendo tutoriais, eu fui descobrindo. Vejam que, ó. Eu até bati um pouquinho na parte de baixo para que ele enrole para dentro. Então, aí é só deixar realmente ele secar. E aí, ele vai ficar bem bonitão. E a perninha dela, né? Acho que deu para notar que ela está bem torta. Então, também foi um procedimento que eu precisei fazer. A pintura bem desgastada ali da mão. Ainda bem, porque eu queria já remover a tinta para fazer uma nova luva. E a mesma coisa a bota. Também tinha a intenção de fazer uma nova bota. E aí, então, fui deixando secar aqui com o secador. Eu não estou colocando o secador no cabelo dela. Estou colocando na perninha. Eu coloquei no suporte. E aí, eu usei o secador para deixar mais retinho, né? Mais estruturado. Vejam. Eu evito o secador no cabelo porque ele pode danificar a fibra. Então, eu prefiro que seque ao natural. E se for usar, deixa sempre de longe. Aqui está a versão para inspiração. Na versão Filmation. E aqui, então, ela já está em pé. E já fiz a remoção da tinta, então, da bota e das luvas. Vejam. Já fica a cor de pele. Aqui o processo de pintura. Eu envolvi ela num plástico filme, né? E coloquei também algumas fitas. Pendurei num varal. E aqui já fiz a remoção. E a pintura ficou mais ou menos na tonalidade que eu esperava. E aqui, já na versão final. Fiz uma capinha usando um cetim, né? Na tonalidade ali da capa dela. Aí, usei um courino, né? Um courino ecológico para fazer a sainha e o bustiezinho. E aí, usei um outro material que é esse papel. Ele parece um papel, na verdade, brilhante, meio plástico. Para dar os efeitos ali da roda, a gola e também a máscara, né? Então, acabei montando desta forma. Eu, particularmente, não gostei do resultado final. E o legal da customização é que, mais para frente, eu posso descobrir outras formas. Eu posso desenvolver de outro jeito e sempre aprimorar, né? Isso é um hobby. Então, o legal é que, no momento presente, ela ficou desse jeito. Mas, quem sabe, no futuro, ela venha, então, a ficar mais interessante, mais bonita. E outra coisa. A parte de cima do corpinho dela, eu deveria ter pintado e não feito o bustier. Porque, como ela é esculpida no plástico, o bustiezinho em tecido, ele não dá o formato do corpo legal. Então, não ficou com uma cintura legal. Ele fica um pouco deformadinho. E aqui, então, está a versão final sem a máscara. E aqui, então, está a versão final.